e aí pessoal tudo tranquilo com vocês espero que esteja comigo tudo 100% sejam bem vindos ao canal hoje vou fazer umas mudanças aqui umas plantinhas aqui que a gente comprou uns vasos aqui vamos mudar então vou passar algumas dicas para vocês é simples que ajudam aí espero que eu possa ajudar vocês aí vamos para o vídeo então bora lá então aqui pessoal já fez o meu substrato o substrato fiz com terra vegetal um pouquinho de carolina sóia a linha de arroz carbonizada e carvão e já vou deixar adubado já estou usando aqui que é um um pouquinho mais barato que é o a farinha de osso os outros adubos são mais caros então essa farinha de osso aqui pra mim aqui é mais barato então eu uso ela já estou deixando pronto aqui ó a palinha de arroz aqui onde eu comprei cinco quilos está cinco reais está até baratinho que não vou plantar nessa meia lua aqui um tostão rosa e fiz a drenagem com a as pedrinhas que eu esqueço o nome argila que a gente fala aqui de argila lá embaixo para usar pouco substrato tanto a o castro quanto a suculenta não precisa ser muito substrato aí se você fazer bastante sai muito caro às vezes um vaso muito grande então vou usar bastante drenagem e pouco substrato para plantar o tostão rosa tá aqui então o tostão rosa ele não tá bem rosinha porque ele tá na sombra e pelo que eu pesquisei se ele ficar muito na sombra não fica com aquele tom rosadinho ele fica mais verdinho então agora vou mudar ele de vaso que esse vaso bem pequenininho e vou pôr naquele ali e achar um lugar que ele pega bastante som para ele ficar com aquele aquela cor bem rosa e ele pega de terceira pega de raiz é bem fácil ele aqui claro que eu vou dar uma olhada ver se o sol não vai pegar muito nele que ele ia acabar matando a planta mas acredito que não então pessoal tá aqui plantadinho no no fortezinho meia lua tostãozinho rosa não deu para filmar eu plantando ele que a minha esposa não tava aí para me ajudar a plantar mas agora fiz ó daí eu reparti a torceirinha fiz dois a produção a a produção não tava aí eu reparti a torceirinha fiz dois como eu falei fiz a drenagem aqui bem boa daí ela vai gostar desse potinho aí não acho que sim tem que achar o lugar né aqui também não deixei muito o pessoal que eu aprendi que quando a gente molha se botar muito alto cai todo sobre o estado então depois quando molhar a agulha fica aqui fica certinho não vai sair o sobre o estado para fora aí ele é de encaixar aqui ó parafusa ele bota no lugar é bem prático né a gente vai ver o lugarzinho depois a gente mostra o pessoal né pessoal e o vasinho preto ele vai ficar rosa vai combinar né né ele é verde e rosa a gente tinha até um verde daí a gente optou por botar o rosa né que tá aqui ó a bagunça onde que a gente faz as plantação e a gente ia botar nesse né e daí a gente optou para o pretinho porque ele já é rosa e verde né fazer verde pretinho vai dar mais está aqui agora só achar o lugar né agora a gente vai dar uma arrumadinha nessa bagunça não dá uma organizada e a gente volta aqui mostrando para vocês tu vai fazer agora vou quebrar o casão aqui era coisa bruta aqui ó não tem é caro o carvão já veio quebra aqui ó é barbada de quebrar ó por acaso saia a minha pá por acaso saia a minha pá não sei por acaso é tua pázinha digamos que é tua pázinha e aí aqui ó mas é barbada esse carvão aqui no muque no muque tá molhado então não sai aquele pó é verdade tá molhadinho não sai pó é um muque daí ó barbadinha mas tem que quebrar né tem que quebrar que é muito grande não dá ali o substrato que tá fazendo com palinha de arroz que a gente comprou ontem tá aqui ó você já falei o preço é que tu já falou estranho né bem fininha aqui também pessoal tem uma mamilara é prolífera e ela tá nesse vasinho aqui ó tá ficando pequeno para ela ela se desenvolveu bastante cresceu e que que eu vou fazer vou botar ela em outro vasinho aqui ó esse vasinho aqui eu improvisei era um balde quebrado então eu cortei ele aqui ó e ele é bem largo já fiz a drenagem aqui com pedra é bem largo então para ela se abranger bem bem nessa nessa cabocla grande aqui ela se desenvolveu muito aqui ó então acredito que aqui que nesse outro vaso ela consiga abranger mais então tirei ela aqui ó e agora eu vou fazer bastante muda dela só de bolhaque assim de bolhaque só ir pegando raízes para fazer mais muda separa aqui ó e ela fácil de fazer mais muda aqui é que é o coisa que vai substrato para caramba achei que essa bacia vizinha era pequena agora fiz meu substrato aqui que mesmo preparo e foi substrato agora vou plantar aqui depois eu mostro aqui pra vocês então eu pus aqui o pessoal essas maiores essas toiceira maior aqui já tava com raiz ó aí é garantido que pega mas essas outras pequenininha é só botar aqui no substrato pega também já diz o nome né marmilara prolífera ela é boa de pegar esses toque que eu vou espalhar tudo depois ela ficar uma bacia bem cheia tava no vasinho pequeno é tipo capo de amendoim também capo de amendoim ele cai muito né então vai fazendo mudinha então pessoal consegui fazer quase toda a bacia tive que usar essa colherzinha aqui ó fazendo buraquinho porque espeta muito tem espinho e espeta os dedos e aí eu tô sem luva mas também trabalhar com luva é ruim aí eu usei aqui ó improvisei a colherzinha aqui agora só o tempo né o tempo é que vai me dizer se ela vai dar tudo certo com ela aqui mas acredito que sim o lixo ela vem pra caramba e vai ficar bonita ó uma bacia bem grande uma bacia preta com verde vai dar um destaque tava no vasinho aqui já tava na hora de trocar agora mesmo faço meu substrato e vamos que vamos pessoal também também vou pegar essa mabelara longata e vou passar para essa cambuca aqui ó essa bacia como a gente fala cambuca alguma coisa parecida apertar esse vasinho aqui ela tá se expandindo muito então já que eu tenho substrato eu vou aproveitar e vou pôr ela aqui que esse vasinho aqui já tá ficando pequeno pra ela aqui é faço substrato bota um pouquinho de farinha de osso para adubar já fica prontinho vou dar uma baixada aqui porque senão vai muito substrato né olha só é muito substrato e não precisa ser muito né que assim mais ou menos já tá bom então pessoal tá tirado aqui ó eu já botei o substrato aqui mas eu calculei mal porque tá bem alto aqui e aqui eu enchi de substrato então vou ter que tirar um pouquinho de substrato para poder ficar no no tamanhozinho certo então já peguei ela aqui ó medir mais ou menos no meio ali pôs ela aqui agora só ajeitar o substrato tirada desse essa cambuquinha aqui e agora ela vai desenvolver mais aqui que é essa cambuca essa bacia como fala e ela é mais larga né então vai vai desenvolver mais essa amelária longata tá na mão então tá prontinha amelária longata posta no vaso lembrando que sempre aqui eu sou amador como vocês e pessoal uma dica boa é sempre deixar aqui ó mais ou menos um dedo para quando você molhar não perder substrato ela tava nesse vaso foi para esse tá prontinha ela é meio não é totalmente rubra ela tem uns espinhozinho quase rubra tem outra verde ali e eu já vi em outros lugares para vender bem vermelha essa aqui tá um pouquinho vermelhinho não é tanto então pessoal foi o o vídeozinho de hoje fazendo umas mudanças aqui ajeitando uma plantinha aqui outra colar desejar para vocês aí uma ótima semana bastante saúde e vocês não se esquecendo né para ajudar nós aí compartilha o vídeozinho se inscreva no canal deixe o likezão né que é muito importante para o canal aí aí a gente pode fazer mais vídeo para vocês aí até o próximo vídeo então pessoal brigadão fui até mais